Bem-vindos ao Food Hunter! E hoje nós vamos conhecer o Outback. A comida do Outback é baseada nas steakhouses do interior da Austrália. O primeiro Outback foi inaugurado em 1988 na cidade de Tampa, na Flórida, lá nos Estados Unidos. E, em 2005, que o Outback de Porto Alegre foi aberto. A gente tá aqui no Outback do Barra Shopping e, de cara, a gente já recebeu um chope bem gelado e o pãozinho tradicional. Ambos vão aparecer ali no vídeo. Todo mundo recebe o pãozinho no começo, quando tu chega aqui, né? É um pãozinho preto, pãozinho australiano, com essa manteiguinha aqui, ó. Cara, tipo, se tem uma coisa que é importante no Outback, é o atendimento pessoal. Realmente. Aqui eu tenho a impressão que os caras te tratam com muito cuidado, muito zelo. Eles sempre estão preocupados se o prato tá no ponto certo, se tu tá sendo bem atendido, se tu tá gostando com o ambiente. O que me fez vir aqui foi a cebola, né? Mas o que me faz voltar é o atendimento que eu sinto muito bem atendido nesse restaurante. Isso é legal. Carlito, por que você veio de... De lenhador? Caminhoneiro. Caminhoneiro. Caminhoneiro? Lenhador era ficar um pouco maior, né? Qual é a tua profissão? Sculptor, senhor. Você? Blacksmith. Bom, a gente vai provar todos os quatro molhos da casa, tá? Tá bom? Esse molho de mostarda em mel é absurdo. E aí? Só pra vocês. Se você gosta de pimenta, pega outra casa. O de mostarda em mel é o melhor, na minha opinião. Mas não tem erro, todos são muito bons. Olha o tamanho da faquinha. Olha. Eu sempre quis ter na minha casa essa faca e esse gato do outro pé. Qualquer receita que eu tentei fazer em casa, tipo imitando outback, ela ainda assim vai ser tipo outback, não vai ser tipo igual, tá ligado? O prato principal aqui é o mais famoso, sabe? Porque ele é com a costelinha, o barbecue, né? E ela vem com a carne, assim ó, desfiando, sabe? Tu consegue, literalmente, tirar o osso inteiro sem carne. Não dá pra ver no vídeo? Se você vem no outback até as oito horas da noite, se vocês querem, quer dizer, consumindo até as oito horas da noite, é o Big Hour. Bilabong Hour. Bilabong Hour. E aí o shopping é na metade do preço, isso é muito bom. Bilabong Hour. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like no vídeo, assim como se inscreva no canal para receber novos vídeos. E aqui na cara do Carlito eu vou colocar todos os nossos links para o Facebook e para o Instagram. E se você gostou da participação do Carlito no vídeo, comenta aí alguma coisa também. E se você não gostou do Carlito, também comente.